Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Música Fazendo um free, você não passa de um vacilão Sinceramente pra mim você é um cuzão Eu fiquei sabendo que o seu nome é Zaya Mas na verdade pra mim ele é um zoião Farsa, só que não vai ser zóio de Lula Sabe por que eu chego na agressividade? Se é falar de lua, eu sou a lua cheia E você é rap pela metade Então sem maldade, sabe por que você não é eficiente? Metade quer ganhar, faça um método diferente Porque vocês são todos iguais Fazendo freestyle, escuta só sem heresia Eu me diferencio lá dos iguais Fazendo rap de verdade, isso que me diferencia Música 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 Cala sua boca, eu sou boroca Aqui você só vem meter a mala Sabe que Zaya chega e na base ele te cala Ele só manda rima feia Você falou de lua cheia, lua cheia Mas na rima não embala Ei, você não saca o que eu faço Cabaço, no caso Zaya chega Já encaixa no compasso Ei, você não saca o que eu preciso de assistência Eu falei de compasso, faço minha própria circunferência Você tá sacando tudo o que eu digo E sinceramente sabe que você é um fodido Ei, você tá entendendo o que eu faço Na improvisação de que são Põe a mão no queixo, senão o queixo vai pro chão Você não sacou tudo o que eu disse Nesse campeonato você veio pra ser vice Não adianta você vir na chatice Falando de inovação e só mandando rima Mancha de mesbice Foda-se Bora lá, família Barulho Brasil, mas no carro é Zaya 1 a 0, Zaya terminou, começa Roo 2 a 0, Zaya 1 a 0 a 0, Z elles Eitem 3 a 0, Z elles É Zaias 3 a 0, It's a 0, Z elles 1 a 0, Z elles 3 a 0, Z elles 1 vai 1 vai Só que cê tá chapado, cê tá louco de skank Ei, cê tá ligado que agora sua derrota é um fato já que é funk É cada um no seu quadrado e vai pra lá, cuzão Que eu tô mandando a rima, cê sabe que eu tô pesado No caso, cê desafina Ei, você não entende, eu não tolero É cada um no seu quadrado, só que eu não quero ser a você Porque quadrado é tu, às vezes ao zero Você é zero, você não saca, aqui eu não te tolero Foda-se, seu gaguejo, mas ataco Eu vou comprovando que cê é fraco O papo é muito reto, tio Usa sua inteligência O pior erro do homem é abusar da prepotência Fala de funk, eu chego aqui no respeito Sinceramente, eu chego com um conceito Relou a mão em mim Explico pra vocês, ela de novo Que cê se arrepende até das coisas que cê não fez Foda-se, cê tá achando que é assim Sinceramente, você não vai ganhar de mim O queixo vai cair, nós não desmerece Danada, cuzão, seu talento amortece Porque tá lá no chão, fazendo um freestyle e é na satisfação Na moral, ele é um cuzão Primeiro o rally em mim, depois ele quer tocar na minha mão Sem maldade, aqui é só gratidade Nós é de quebrada, eu toco porque eu tenho humildade Terceiro! 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 Só uma pergunta Se todo mundo gritou terceiro, por que não grita pra cima, mano? Não! Oh! 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 Certo? Vamo lá pro terceiro round Ô louco, hein? Mandar mensagem rapidona, hein, mano? Porra, mano E tá todo mundo esse terceiro, mas não, mas não Ajuda todo mundo que faz isso, toda hora Vamo revisar o mic, ele tá mais alto É não! Eu não é, eu tô chegando, mano Ei! É comércio, é comércio, é comércio Sair, as comércio Família, sai as comércio, eu quero ver, quero ver! Sair! Vou! 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 Vê se tá suave, se não tiver suave, não é bebeza Ei, 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 ei Tá suave? Ei, tá dando pra ouvir sozinha aí, família? Sem maldade? Tá dando pra ouvir? Vamo aqui, velho Aê! Sem maldade, sozinha é fraca, a plateia já recusa Eu vou te assassinar, me chama e de acusa Sabe que dá zima, a gente usa e abusa Não reclama do microfone se cê não sabe como usa Cala sua boca, na moral, vou te explicar É um microfone, eu não preciso gritar Falou de circunferência, eu vou ter que te matar Porque corre, corre e nunca sai do mesmo lugar Demorou, só que você é fraude Eu falei de circunferência, mas cês lembram? Foi lá no outro round Você é muito fraco, sou imbecil Cê quer mandar uma zima boa, manda que preste, já repercutiu Foi lá no outro round Você é um zemané, o round é meu E eu respondo o que eu quiser Sem maldade, explica só não proceder E se você atacou, tem que ter disposição pra responder Eu tenho disposição e eu vou mostrar que agora Sabe que eu chego pesado e você só decora Eu encostei em você mesmo, sabe que eu causo minha glória Porque pra criança igual benceu, eu faço a lei da forma glória Demorou 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 É igualzinho criança, só que sem maldade a rima é bolada Sabe por que? Aqui não é topada A diferença é que cê bate na criança Cê é pra ensinar ela que seja com ideia trocada Eu novato na criança, eu vim da nostalgia Você só tá falando, o rap é uma nostalgia Você nem tá entendendo, tio Aqui a rima que é rara Você não é falsa moeda, eu dou dois tapas na sua cara Demorou O rap é nostalgia Só que sem maldade, eu vim lá do gueto Só que nós é de agora e tá fazendo bem Se você quer voltar pra antiga, então vira obsoleto Palmas pra essa batalha, cara Palmas pra essa batalha, cara Não tem, meu amor Só tem uma garrafinha violenta Família Você é a moça Barulho pra cima do Izaías Ooooo Cauê Ooooo Izaías Cauê Ooooo Vamos para o Izaías Vamos para o Izaías Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui atrás também tem maus Tem maus, tem dedos Tem maus Vamos para o Cauê Vamos para o Cauê Puta que pariu Vou até contar essa porra Deixa pro Cauê Deixa pro Cauê Certo? Família, dois a Ias, família Já passou dois tempos Caías, dois a um Palmas pro Cauê aí também que arrebentou Certo, família? Ooooo